Iniciamos a nossa semana em clima de celebração. Desejamos os parabéns à cantora gospel Priscila dos Santos e festejamos também a vida da jornalista Laura Schuember. Parabéns, meninas! No mundo das artes, quem comanda a festa na segunda é Upi Goldberg, atriz humorista, cantora e apresentadora americana. Nascida em 1955, Upi ficou conhecida pela atuação em filmes como Ghost, Mudança de Hábito e Corina, Uma Babá Perfeita. Aqui no Brasil, o aniversário também é de um importante ator e diretor. Luiz Melo completa 70 anos. Ao longo do tempo, Luiz trabalhou na TV e no cinema de forma brilhante, mas foi nos palcos do teatro que mais se destacou e ganhou respeito dentro do meio artístico.